O porta-voz do Ministério do Comércio Chinês anunciou que Pequim vai implementar imediatamente as medidas acordadas para uma trégua comercial com os Estados Unidos. A declaração foi feita cinco dias depois da reunião dos presidentes dos dois países, Donald Trump e Xi Jinping, em Buenos Aires. Vamos começar com produtos agrícolas, energia, automóveis, etc. E imediatamente implementar os itens específicos acordados pelos dois lados. Desde então, apenas a parte americana havia apresentado detalhes sobre os pontos de consenso. Trump concordou em prolongar as negociações com a China, sugerindo uma possível prorrogação, além dos 90 dias, e evitar assim um aumento das tarifas. De acordo com o porta-voz, as negociações bilaterais devem concentrar-se especialmente na proteção da propriedade intelectual, cooperação tecnológica, acesso aos mercados e equilíbrio comercial. De acordo com o porta-voz, as negociações bilaterais devem concentrar-se especialmente na proteção.